E é a atmosfera que traz o miraculoso e os prodígios e os poderes de Deus entre o povo. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam ao ponto em que estão arrasoando e se perguntando e se agitando e pensando e todas perturbadas e não sabem onde de fato se encontram, a metade delas nem mesmo biblicamente instruída. Como se pode esperar que a atmosfera esteja correta? Não se pode fazê-lo. Não estará correta. Tem que se estar em unanimidade. Um lugar. E aquietados com um só motivo. Uma só coisa. Então vocês verão algo acontecer. Amém.